De segunda a sexta, tem mais diversão. Porque vai ter Tom e Jerry o tempo todo. Aquele gato não para de perseguir aquele gato. E pra variar, eles vão estar no maior pique, acelerando nas brigas, pisando fundo nas confusões. Tom e Jerry, na Hora Warner, de segunda a sexta, oito da manhã.